Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Deus Pai. Para você que ainda não me conhece e que acabou de chegar, meu nome é Márcia Gomes e você está no canal Rosa no Deserto. E hoje nós estamos com um tema maravilhoso. Você nasceu para frutificar. Fique comigo até o final e você vai ser agraciada com essa palavra que o Senhor preparou para o nosso coração. Mas antes de darmos continuidade, eu quero fazer aquele pedido para você. Se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades. E para você que já é inscrito, já está nessa luta comigo rumo a um milhão de inscritos, continue, deixe o seu like, deixe o seu comentário e continue a compartilhar. E desde já o meu muito obrigado. É você que faz esse canal crescer. Vamos lá, então? Diz assim, ó. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheta de 30, 60 e até 100 por 1. Marcos 4 e 20. Gente, vocês já viram como que funciona, né? Uma plantação. A gente coloca um grãozinho, né? Costuma-se colocar três grãozinhos de milho ou feijão ou abóbora, seja lá o que você for plantar. E aí nasce um tantão, né? Olha só, de um grão de milho, você pega várias espigas de milho em um pé. E é assim que devemos fazer, que devemos ser, né? Uma boa colheta, né? Olha só. Diante dos desafios da vida, precisamos fazer escolhas assertivas. Isso quer dizer que você pode viver uma vida sem frutificar, ou uma vida extraordinária frutificando. Toda grande árvore nasce de uma semente. E isso nos ensina que toda semente tem o DNA de algo extraordinário. É impressionante imaginar que árvores colossais, muito mais altas que prédios, já existem em pequenas sementes no tamanho de grão de areia. É incrível, né? Ninguém nasce grande. Projeto nenhum nasce grande. Ministério nenhum nasce grande. Empresário nenhum nasce grande. Um grande professor, um grande mestre, não nasceu sabendo. Precisa aprender. No sábado, eu estava ouvindo uma ministração do pastor Josué Gonçalves, e ele diz que marido nenhum nasceu sendo marido. Foi preciso aprender. Ninguém nasceu sabendo como é ser pai, ninguém nasceu sabendo como é ser nora, ninguém nasceu sabendo como é ser gerro, ou como é ser pastor, ou como é ser vô, ou como é ser vó. Tudo foi preciso aprender. Então, tudo na vida precisa ser aprendido. Quando eu casei, eu não sabia o que era ser esposa. Eu precisei aprender. E estou aprendendo. Ainda não sei. Eu não sei como é ser vó. Eu não sabia como era ser mãe. Contudo, uma semente por si só é uma promessa. Se não for semeada, não germinará. Ou seja, não cumprirá o seu propósito. Mas a mesma semente, quando plantada em terra fértil, se torna algo extraordinário. Do mesmo modo, enquanto uma árvore pode ser vista ao longe, uma semente caída no chão passa facilmente despercebida. Pode ser que, assim como a semente ainda não germinada, passa despercebida, as pessoas tão pouco notem você. Mas você foi destinado a florescer e frutificar. Para que a semente que existe em você se aflore, é preciso estar plantada no solo fértil, dar fé no Senhor e ser cultivada por meio da oração e da intimidade com Deus. Então, seja lá o que for, se é o seu ministério, se é a sua carreira, precisa ser cultivada. Assim como a boa semente que frutifica e multiplica seus frutos, você foi destinada para grandes feitos no Senhor. Mas precisa ser cultivada. Cultivada em oração, cultivada em jejum, cultivada em oração e em aprendizado. Você precisa aprender aquilo que você quer exercer. Você precisa se tornar bom nisso. Né? A sua vida só tem sentido em Deus. A sua trajetória só tem sustentação em Deus. E só o Senhor é capaz de levar você a frutificar. Cultive um relacionamento com o Senhor e medite na palavra, para que o seu coração seja terra fértil e para que você dê bons frutos. Para que as pessoas possam ver, olha, essa pessoa está me surpreendendo. As atitudes dessa pessoa estão me surpreendendo. Para que isso aconteça, é preciso contato com o Criador. É preciso buscar água. É preciso ter raiz forte, raiz firmada. E a semente, ela busca os lençóis freáticos. Ela vai em busca da água. Além de ser cultivada, aguada. Então, a pessoa que está cultivando aquela plantinha, tem que aguar, né? Aguar, colocar adubo, para que ela possa crescer. E tendo esse cultivo todo, a raiz dela vai em busca do lençol freático. E assim, nós precisamos fazer. Buscar ter raízes profundas. Então, quanto mais raiz profunda, mais forte é a plantinha. Aí vem o sol, vem o vento. E ela continua de pé, continua firme. Porque a sua raiz está sendo aprofundada. Então, quando nós buscamos essa profundidade no relacionamento com Deus, vem as tempestades, vem as dificuldades, a gente até balança. Mas não cai. Porque estamos firmes. Vem as dificuldades, sim. E quanto mais dificuldade vem, mais forte a gente se torna. A plantinha, quanto mais sol quente, quanto mais ventania, mais forte ela se torna. E aí devemos ser assim. Amém? Então, a nossa palavra-chave de hoje é frutificação. Tá? Frutificação. Escreve aí nos comentários, hein? Eu quero saber se você assistiu até o final. A nossa leitura bíblica de hoje está em Jó, capítulo 33. Pra você que está acompanhando, Jó, capítulo 33. A nossa frase de hoje. As árvores só suportam o sol quente e as tempestades quando as suas raízes são profundas. Então, pense nisso. Vamos aprofundar as nossas raízes em Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa manhã gloriosa. Obrigada pela chuva, Senhor. Que o Senhor enviou ontem à tarde. Enviou hoje de manhã. Acordamos, meu Deus, com o som magnífico do trovão, ó Pai. Com o cantar dos pássaros e a chuva gloriosa. O cheirinho de terra molhada, Pai. Muito obrigada por nos permitir vivenciar isso, Senhor Jesus. Muito obrigada mesmo por cuidar de nós com esse amor incondicional, ó Pai. E que nessa manhã, nesse dia, Pai, não importa a hora em que esse vídeo for assistido, ó Deus. Que o Senhor venha adentrar este lar com mão forte, Pai. Não importa a dificuldade. Não importa o que essa pessoa esteja passando, Senhor. Mas que o Senhor venha, Papai querido, ensiná-la. Que é preciso ter raízes profundas em Ti. Que é preciso ter intimidade contigo para superar. Para passar pelas dificuldades mais que vencedoras, ó Pai. E é em Teu nome que pedimos, Senhor, sensibilidade. Queremos ter sensibilidade à Sua voz. Queremos ter sensibilidade à Tua presença, Espírito Santo. E que nós possamos nos manter firmes. Porque o Senhor está voltando. A Tua volta é iminente, Pai. Que nós possamos continuar firmes, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E que nós possamos frutificar. Que nós possamos dar bons frutos. E que as pessoas possam ver esses frutos em nossas vidas, Pai. A Sua palavra diz. Que é pelos frutos que se conhece a árvore, Senhor. E que nós possamos ser árvores frondosas, Pai. Que possamos dar frutos e boa sombra para os aflitos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que não venhamos ser, Senhor, como aquela figueira infrutífera. Que só tinha folhas, Pai. Meu Deus. Que nós não venhamos viver apenas uma aparência de cristãos, ó Pai amado. Mas que nós possamos ser verdadeiros em toda a nossa maneira de ser, Pai. Em nome de Jesus Cristo, te exaltamos e bendizemos o Seu nome, Pai. Para a Sua glória, Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe o Seu dia hoje. Para a glória do Senhor. Que você seja abençoado. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Se Ele nos permitir. Deus te abençoe.